E apesar do aumento no consumo de energia com o calor extremo, o governo não vê necessidade de retomar o horário de verão este ano. Uma notícia que desagrada alguns setores da economia. Calor é sinônimo de pessoas circulando pelas ruas, parques e também por bares e restaurantes. Este, na região central de São Paulo, não vê a hora da volta do horário de verão. Com o dia mais longo, segundo o gerente, o movimento cresce, o faturamento aumenta e novos funcionários são contratados. Para nós o horário de verão é ótimo, porque com a claridade as pessoas sentem mais a vontade e ficam um pouco mais no restaurante, no bar, consequentemente consomem um pouco melhor. Infelizmente nós ficamos tristes por enquanto, porque na verdade nós não conseguimos retomar ainda, com a pandemia, e o horário de verão ajudaria bastante. O horário de verão foi extinto em 2019 durante o governo Jair Bolsonaro. Em novembro do ano passado, logo após vencer as eleições, o presidente Lula fez uma enquete informal sobre a medida no X, antigo Twitter. A pesquisa apontou que 66,2% das pessoas eram favoráveis à volta do horário especial e 33,8% contra. Eu gosto, acho que proporciona que as pessoas aproveitem um pouco mais o lazer, elas conseguem sair um pouco mais cedo, entre aspas, do trabalho. Então acho que é um benefício, inclusive, você poder aproveitar um pouco do seu dia. Eu gosto de sair, parece estar saindo mais cedo, aproveitar o soda, você fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo, parar ali e admirar um pouco a vista, tomar um sorvete, alguma coisa assim. Mas ontem, a área técnica do Ministério de Minas e Energia colocou água no chope de quem achava que o horário de verão voltaria este ano. A pasta não vê necessidade para adiantar os relógios. A avaliação é que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia. Além disso, segundo o Ministério, o comportamento de consumo mudou ao longo do tempo, tornando a medida menos eficaz. A avaliação do Ministério de Minas e Energia, de que não é necessário retomar o horário de verão neste ano, desagradou representantes dos setores de turismo, bares e restaurantes. O ser humano quer sair de casa, quer ver gente na rua, não quer ficar trancado dentro de casa, ainda mais com esse calor todo. Então, acho que a gente tem que, o presidente Lula, se Deus quiser, ele vai entender e vai ver por esse outro lado da economia do país e do Ministério de Turismo, que vai também colaborar muito para o nosso setor. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a medida traz impactos positivos para a economia, porque aumenta o movimento nos estabelecimentos. As pessoas tendo luz natural, elas saem muito mais, ficam muito mais tempo pelas ruas. Mas eu espero que as autoridades revejam todas as suas posições e acabem permitindo a volta do horário de verão.